Eu vi o Silvio indo embora no dia 2 de agosto, e no dia 4 de agosto eu fiz esse post que eu vou colocar aqui pra vocês agora. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero dizer que realmente hoje eu tô triste, tô emocionada, porque o Silvio fez parte da minha infância, o SBT tem a mesma idade que eu, e eu cresci vendo aquele homem o domingo todo, eu cresci vendo o Silvio se comunicando, fazendo TV igual realmente ele fazia, e o que eu tenho hoje no meu coração realmente é desejar que a espiritualidade o receba, que Deus o receba, braços abertos e que conforte toda a família. Mas como comecei o nosso vídeo, no dia 2 de agosto, eu até fiz esse post lá no Instagram, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês acompanharem, vou também colocar aqui o print na tela. No dia 4 de agosto eu coloquei exatamente aquilo que eu tinha visto, e a evidência que eu tive foi exatamente essa que eu vou colocar aqui pra vocês, que é o seguinte, no dia 2 de agosto de 2024, eu vi o apresentador Silvio Santos com uma grande máscara de respirar e uma espécie de VNI, aquelas máscaras utilizadas pra poupar os pulmões. Visto isso, eu também vi muita dificuldade em respirar. O mais interessante é que ele estava sentado no início de uma escada, e ele retirava a máscara pra falar com as enfermeiras, e as enfermeiras colocavam a máscara novamente. Ele ria e dizia, eu estou muito cansado. E aí eu coloquei aqui no texto, ele estava muito cansado. E eu encerro essa previsão dizendo vibrações positivas, e nessa mesma data eu ainda disse, não prosseguirei com outras informações em respeito à família. E quando nós trabalhamos com evidência, quando nós trabalhamos com previsões, quando a gente tem essa ligação com a espiritualidade, essa é a primeira coisa que nós temos que ter, como eu sempre falo pra vocês, respeito à família. Olha, essas minhas previsões, elas deixaram até mesmo de serem públicas, dificilmente eu trago essas previsões pra vocês com muita frequência, porque todas as vezes que eu coloco uma previsão no ar, vem outra vidente e pega essa previsão como sendo dela. E isso acontece corriqueiramente e vem acontecendo durante muitos tempos. Foi assim com o desencarne do Jô Soares, foi assim com o desencarne da rainha Elisabeth, posso citar também outras situações, quando eu falava e a pessoa falava logo em seguida como se aquilo fosse dela. Então, automaticamente eu deixei de trazer essas previsões. Mas, como eu disse, coloquei no Instagram, porque como foi tão forte, eu precisava falar alguma coisa sobre. E aí um amigo até me perguntou por direct, né, você acha que ele está próximo de desencarnar e eu ainda respondi pra ele. Eu falei, é, o momento dele está chegando. Mas sempre eu trouxe essas previsões, gente, com aquele tato de respeito pela família e de respeito pelas pessoas. Então, é sempre bom vocês checarem de onde estão vindo as previsões, porque às vezes bons médiuns, bons videntes, acabam deixando de fazer ali as suas postagens, porque infelizmente as pessoas acabam pegando aquilo como sendo delas e não faz os devidos créditos, e aí a gente também não pode esperar isso, né. Mas é isso. Eu, de coração, desejo que a espiritualidade o receba, que o Sr. Sete da Lira possa receber esse comunicador gigantesco, assim como ele disse na live dele anteriormente, né, depois eu até coloco esse corte pra vocês, mas agora a gente vai dar essa pausinha, que quando um rei saia, o outro seria tronado. E agora vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Deixo vocês com esse coração agradecido por tudo que Silvio Santos fez. Mas vamos sorrir e cantar porque é assim que ele gostava. Paz e luz pra todos e até o nosso próximo vídeo.